Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, como vocês puderam ver aí pelo título, mais um vídeo de compras do mês. Vou levar vocês comigo, hoje eu não fiz listinha, eu já sei mais ou menos o que eu tenho aqui em casa, pretendo não comprar muita coisa hoje, tô fazendo uns planejamentos aí mensais agora e eu vou levar vocês comigo, tá? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, compartilhe com seus amigos, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte esse vídeo e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, tá muito alto o som aqui, hoje eu cheguei num horário muito ruim, sabe? E tá com muita música e eu vou gravar um pouco aí pra vocês aqui, senão vai dar direitos autorais, tá? E aí 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 Eu vou levar um pãozinho desse aqui, gente, vou fazer um hambúrguer em casa pra gente E aí 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 Gente, acabei de chegar do mercado Nossa, eu demorei demais a conta Porque hoje Tava lotado Não consegui gravar direito pra vocês Mostrar direito as coisas Porque Tava com som muito alto, né? E aí 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 Eu trouxe desse macarrão, um pacote de feijão vermelho, peguei um pacote de arroz de 5 quilos, esse pacote de macarrão aqui, esse macarrão parafume, fubá, aí eu peguei aqui também um ketchup rice, uma maionese rice, eu trouxe um pacote de pão para fazer hambúrguer, trouxe um pacote de farinha panko, no mês passado eu tinha comprado uma outra, era 5 reais mais caro que essa, 5 não, quase 10 reais mais caro que essa aqui, aí eu achei essa aqui hoje lá, bem mais barato, mais em conta, né, aí trouxe essa, trouxe esse pacote aqui de batatas, parece que é batata, né gente, eu nunca comi, não queria experimentar, sabe, aí eu estava com um preço de promoção, aí eu trouxe esse aqui, eu trouxe o meu, a minha massa de bolo preferida, né gente, essa aqui, chocomousse, nossa, é maravilhosa, a própria embalagem já fala, né, mais cacau, muito mais sabor de chocolate, é verdade mesmo, tá, trouxe um pacote de tapioca, que não pode faltar aqui em casa, um pacotinho de batata palha, de 300 gramas, eu trouxe esse filtro de papel, eu trouxe 6 litros de óleo, gente, estava no preço muito bom o óleo hoje, muito bom mesmo, eu trouxe 8 caixas de leite, trouxe menos que mês passado, trouxe essas caixinhas aqui, né, dessa, esse preparo aqui, nessas vitaminas, 3 caixinhas de creme de leite, eu trouxe um pacote de potecafé 3 corações, trouxe um desse aqui, que eu trouxe mês passado, né, eu amei esse aqui, gente, muito bom, gostei mais dele do que do azul, que eu tinha o costume de comprar, aí vamos terminar esse lá, aqui, né, trouxe biscoitos, trouxe esses biscoitos aqui, mais esse, eu não trouxe muitos, trouxe dois pacotes de Sazon, trouxe esse pacotinho aqui de chá de morango, que eu amo esse, gente, amo, amo, trouxe um pote de leite ninho, trouxe um pote também de chocolate em pó, 70% cacau, dois pacotes de cereal, para as meninas, peguei lá um paninho de prato, para mim, esse suco aqui, que eu amo também, vocês já sabem, quem me acompanha aqui, um vinagre de álcool, trouxe esse leite fermentado aqui maior, né, para as meninas, dessa vez eu trouxe essa manteiga, também, para a gente, comprei um pote de requeijão, eu trouxe um pacotinho de queijo parmesão, desse aqui que é maravilhoso, tá, gente, muito bom, um pacotinho de bala, para as meninas, trouxe duas latinhas de milho, não sei se eu tinha falado, acho que eu não falei não, uma embalagem dessa aqui, de tomatinho e cereja, uma embalagem de uvas, verdes, aproveitei, né, fiz uma panha do lado, que estava com preço bom, trouxe ameixa, limão, duas mangas, trouxe esse pacote aqui, de maçãs, trouxe cebola, feira, e essas foram as comprinhas do, das comidas, né, não comprei carne, hoje não comprei muita coisa, vou deixar para comprar semanal, que eu acho que vai ser melhor para mim, então eu trouxe, só, é, uma calabresa, dessa aqui, não é calabresa, né, linguiça tipo calabresa, mas é muito boa essa, trouxe um pedaço de bacon, olha só como é que ele está bom, gente, esse pedaço de bacon aqui, está muito bom, eu trouxe esse pedaço de bacon, trouxe uma bandeja, de, filé de frango, feito de frango, trouxe um pacotinho desse aqui, de mozzarela, e eu trouxe uma embalagem dessa aqui, gente, de, hambúrguer, né, bife de hambúrguer, para eu fazer aqui em casa, com as meninas, e é isso, agora eu vou mostrar para vocês, a parte de higiene pessoal e limpeza, que eu não trouxe muita coisa, que eu já tinha bastante coisa em casa, né, eu trouxe dois pacotes de papel higiênico, trouxe um pano de chão, que eu estava precisando, uma caixa de sabão em pó, de um quilo, amaciante, eu acho que mês passado eu não comprei, né, porque eu tinha, aí eu não comprei, aí estou comprando, comprei agora, esse pinho, também que eu gosto bastante, trouxe condicionador, Dove, porque shampoo, eu comprei recentemente, eu tenho, é, quatro vidros de, detergente, eu trouxe, esse creme dental aqui, para me experimentar, gente, para clarear os dentes, né, e, esse aqui, que a gente já tem costume, de usar mesmo, eu trouxe um pacote de bombril, aqui tem, né, um fio dental, aqui tem dois pacotes, duas barras de sabão, né, duas barras de sabão, neutro, para lavar, para me esfregar a roupa, que eu gosto, eu comprei dois sabonetes desse, e trouxe dois desse daqui, Giovana Baby, trouxe bombril, bucha, para limpar, para uma vasilha, lenço umedecido, hoje está o preço melhor, do que da outra vez, estava, quatro reais, eu trouxe esse, e essas foram as minhas comprinhas de hoje, e agora, eu vou mostrar, o total para vocês, dessas compras, gente, esse mês eu gastei menos, mas eu comprei menos, né, deu para perceber que eu comprei menos coisa, eu vou mostrar para vocês agora, o valor total, então, o nosso valor final, foi 723,53 centavos, mas vocês viram aí, que eu comprei menos coisas, né, gente, muita coisa eu já tenho, muita coisa eu já tenho em casa, e feira, né, carne, eu gosto de comprar durante a semana, então, não trouxe muita coisa, é, trouxe só, né, para ter aqui em casa mesmo, e, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, das comprinhas de hoje, então, gente, eu queria até pedir desculpa, para vocês, que eu não consegui gravar direito, né, lá no mercado, por causa do barulho, mas, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, não se esqueça, de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, curte bastante esse vídeo, ajude esse canal a crescer, e, eu aguardo vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau,